Pessoal, nós já trouxemos para vocês vários mapeadores aqui no canal, entre eles o Panda Gamepad Pro, Panda Mouse, Octopus, o Shutting Plus V3 e agora a gente está trazendo esse aqui, que é o Mantis Pro. Mas nesse vídeo aqui a gente vai mostrar para vocês primeiramente, esse aqui é o primeiro vídeo, nós vamos mostrar para vocês como ativar o Mantis Pro para você utilizar aí no seu celular para jogar Free Fire, PUBG, Code Mobile e outros aí. Beleza? Então fica até o final do vídeo, que a gente vai mostrar passo a passo como fazer isso aí detalhadamente. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Fala galera, eu me chamo Alain Mesquita e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AM Tutoriais. Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar para vocês como fazer a ativação do Mantis Pro de maneira bem simplificada, bem fácil para você entender. Tem vários vídeos aqui no canal, mas a gente vai tentar deixar ele bem explicado e bem fácil de você entender, beleza? Esse Mantis Pro aqui, ele tem quatro formas de fazer a ativação dele, tá? Tem pelo próprio celular, utilizando dois celulares, pelo computador e se não me engano pela internet. Mas a gente vai utilizar o mais fácil, que é utilizando somente um celular. E a gente vai utilizar aqui o nosso Poco X3 Pro com Android 12.000 i3, tá? Aí você vê como vai aparecer as funções lá na configuração no teu telefone aí, beleza? Então antes da gente começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, tá? E ativa o sino de notificação, porque assim que a gente postar um vídeo você vai estar recebendo o seu celular. Faz assim ó, entrou nesse vídeo, curte, compartilha e se inscreve, beleza? Fazendo isso você vai estar ajudando bastante a gente e a gente vai trazer mais conteúdo para vocês aqui no canal. A gente está com uma meta, gente, de 20.000 inscritos até julho. Ajuda a gente aí, a gente já tem 10.230 inscritos. A gente agradece bastante vocês aí por esse carinho, ok? Então vamos lá para o vídeo. É o seguinte galera, primeiramente você vai baixar o Mantis Pro e você baixa ele pela Play Store, tá? Você vai entrar aqui na Play Store, tá aqui ele, ó. Você tem dois, tem o Mantis Mpd Pro Beta e tem o Mantis Mouse Pro Beta. A gente vai falar primeiro sobre o Mantis Pro Beta, depois a gente vai para o Mantis Mouse Pro, ok? Você vai baixar ele normal, normalmente ele é gratuito, tá? Até certo ponto ele é gratuito, beleza? Fez isso, agora você vai entrar, eu limpei todo o aplicativo, tá? Limpei todo ele para começar tudo do zero, tá? Você vai entrar nele, entrar não, você vai acessar ele, ok? Guia de vídeo não precisa, vai aparecer essa tela aqui para você, você volta e vai entrar nessa tela aqui, tá? Você vai seguir todos os passos que ele vai pedir para você para poder fazer a ativação. Você vai clicar nesse primeiro aqui, ó. Toque para iniciar o Mantis Body, tá? Mantis Body, né? Então tem essas funções aqui, ó. Tem a ativação por um celular, né? Pelo seu próprio celular, tem a ativação por dois celulares, ativação pela rede, né? Eu acho que pela internet, acessando o site ou alguma coisa parecida, a gente não sabe, eu não sei como fazer isso ainda. E tem a ativação pelo computador, beleza? Então a gente vai utilizar a mais fácil, que é a ativação pelo próprio celular, tá? Então vamos lá, ó. Aqui ele está pedindo o seguinte, ó. Ele está pedindo ativar o widget flutuante. Então vamos lá, ó, habilitar. A gente vai nas configurações, tá? E vamos ativar aqui o widget flutuante, ó. Vamos acessar aqui o Mantis Pro. Permitir sobreposição a outros apps, tá? Você vai saber por que eu estou ativando isso aqui, tá? Voltou. Agora, ativar depuração USB. Para você fazer isso, você vai ter que ativar depuração USB. E você vai ter que ativar a opção de desenvolvedor, né? Super usuário, é desenvolvedor. Então vamos sair aqui, deixar a roda no segundo plano. Vamos nas configurações. Configurações, tá? E vamos aqui, ó, sobre o telefone. Essa é a forma que eu vou ativar essa opção pelo Poco X3 Pro com Android 12 MIUI 13. Veja como você vai fazer no seu aí, tá? Versão do MIUI. Vou apertar aqui várias vezes, ó, até ativar, ó. Pronto. Você é um desenvolvedor. Você vai sair, você vai lá para baixo, vai em configurações adicionais. Você vai aqui em opções do desenvolvedor e já está ativado. Tá? Então vamos lá agora. Já foi essa. Habilitado, né? Aí, ah, tem que ir lá em depuração USB. Bora lá. Depuração USB. Pronto. Vai aparecer essa opção aqui no seu Xiaomi, aí, se você tiver um Xiaomi, tá? Espera a contagem aí de 10 segundos, né? Estou ciente, ok, pronto. Vamos ver qual é a outra opção. Aqui já foi. Agora, ativar a depuração por Wi-Fi. Vamos lá. Tudo que ele pedir, você vai fazer, ó. Depuração sem fio. Você vai ativar, ok, de novo, tá? Volta. Vamos lá agora. Já ativou. Agora, caixa de diálogo permite depuração. Você vai ter que ativar isso aqui. Então vamos lá. Você vai apertar bem aqui, ó. Revogar autorizações de depuração. Vou apertar em ok. Já está ativado lá, tá? Vamos lá. Outra coisa. Aqui é permitir, ó. Permitir. Sempre permitir e tal. Ah, vai aparecer isso aqui. Marcar como concluído. Sim. Ok. Permitir sobreposição nas configurações. Vamos lá de novo. Você vai descer aqui, ó. Até aqui, ó. Permitir sobreposição de tela. Pronto. Ok. Volta. Aí aqui você vai marcar como concluído. Tá? Agora, ativar depuração USB. Já foi. Depuração USB por configurações. Configuração de segurança. Vamos lá. Configuração de segurança. Vou de novo lá. Bem aqui, ó. Cadê? Está aqui. Está ativado, ó. Depuração USB, configuração de segurança. Está ativado. Então vou marcar como concluído. Tá? E aqui, emparelhar via depuração Wi-Fi. Aqui é o seguinte. Por isso que você ativou lá a opção de sobrepor sobre outros apps. Porque vai aparecer uma janelinha flutuante aqui para você. Entendeu? Então você vai lá em configuração. Você vai aqui em depuração sem fio. E você vai em emparelhar dispositivo com código de emparelhamento. Deixa aqui, tá? Você volta no Mantis Pro. E você vai iniciar conexão. Está aqui, ó. Isso aqui, ele fica flutuante. Entendeu? Agora você vai entrar lá naquela opção, lá, ó. Depuração sem fio. E emparelhar dispositivo com código de emparelhamento. Pronto. Está aqui, ó. Tá? Então você tem que estar com as duas opções ativadas. Ele é bem parecido com a ativação do Panda Gamepad Pro. Que você utiliza um só aparelho. Só que aqui ele já te dá a opção de você ter o widget flutuante. Para você não estar abrindo de uma tela aqui e outra aqui. Entendeu? Como eu mostro lá no Panda Gamepad Pro. Tá? Então vamos lá, ó. Esse primeiro campo aqui, ó. Emparelhamento sem fio. Você vai colocar esse código aqui, ó. De seis números, tá? O primeiro, ó. Vamos lá, ó. Tem que decorar esse código aqui, ó. 276191. Tá? É o de cima aqui, galera, ó. De cima, ó. Você vai colocar esse no primeiro campo. 276191. 276191. Ai, caramba. 6191. Tá? Beleza. Agora, o número da porta de cinco dígitos. É aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui embaixo, ó, tem endereço IP e porta. E no meio deles aqui tem dois pontos. Então, antes dos dois pontos é o seu endereço IP e depois dos dois pontos é a porta. Então, o número da porta aqui é 38667. Vamos colocar aqui, ó. 38667. E vamos apertar em conectar. E ele vai fazer a conexão aí, ó. Tem que aparecer essas mensagens aqui, ó. Depuração por Wi-Fi conectada. Se não, não vai funcionar, tá? Olha, ó. Depuração por Wi-Fi conectada, ó. E tem que estar aqui como ativado. Pronto, ó. Tá aqui, ó. O Mantis Body, né, está ativado. Então, pode fechar tudo, tá? E pronto, ó. Vai aparecer essa tela aqui pra você. Aí aqui é força reset da conexão. Caso você queira finalizar, né, a ativação, a conexão. E você volta tudo e aqui em cima vai estar ativado. Beleza, galera? Só isso aí, galera. É muito fácil. Pra mim foi a melhor ativação, mais rápida que tem. E a mais fácil, tá? Do Mantis Pro. E nos próximos vídeos, gente, a gente vai mostrar pra vocês como conectar o seu gamepad aqui no Mantis Pro. E vamos fazer um teste do mapeamento utilizando um jogo aí de FPS pra vocês verem se é muito melhor que o Panda e sobre os outros, né, se é melhor que os outros mapeadores. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Valeu!